Deixa eu dizer pra você que todo aquele que entendeu o sentido da razão da sua existência quer agradar a Deus, não se preocupa com absolutamente nada que está no mundo não se preocupa em agradar o homem mais do que a Deus não se preocupa em ter muitos fãs na internet em ser um grande influencer, não está preocupado com isso não está preocupado em ser o melhor não está preocupado em perder a sua identidade só pra agradar o seu amigo deixa eu dizer que esses tipos de pessoas vivem livres essa é a liberdade que Cristo quer trazer pra nós vivem livres, livres da necessidade de agradar o mundo porque o mundo nunca vai se satisfazer com as nossas ações ele sempre vai exigir mais e mais e mais quando o Senhor nos diz filho, estás a caminhar muito bem eu estou muito feliz com a tua ação faça mais vezes, faça assim é dessa maneira que acontece e quando nós vivemos pra agradar somente a Deus nós carregamos sobre nós grande multidão as pessoas vão se inspirar em nós as pessoas vão querer fazer como nós fazemos amar como amamos proteger a nossa identidade como protegemos cuidar como cuidamos as pessoas vão querer isso um filho que vive pra glória do Senhor tem a sua identidade firme e não se corrompe facilmente ajuda os seus amigos a saírem do mau caminho ao vez de se deixarem levar por eles não está preocupado em ter multidões nas redes sociais mas está preocupado em com que cada um verá no seu perfil porque todo o seu conteúdo tem que ser para chamar Deus para as pessoas para tornar a sociedade em um lugar melhor para se viver ele vive dessa maneira e na escola e no trabalho ao vez dele lutar para ser o primeiro não, ele dá espaço para os outros porque sabe que só dessa forma consegue dar maior glória ao seu Senhor esse foi o papo da nossa semana eu espero que você tenha recebido assim como eu aprendi assim como eu hoje consigo viver livremente sem me importar com quantos vão ouvir mas com o que eu vou passar a cada pessoa que puder ouvir esta palavra o que eu vou passar